Música Ai o Renan ta no meio do canavial Só brincando com as cana e pesada Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Hoje trazendo pra vocês o episódio número 48 E Renanzinho o negócio é o seguinte No último vídeo eu apanhei pra cacete Pra usar o transbordo né Ficou tudo torto né Até a galera já pode soltar a hashtag Fabinho Barbeiro desde o começo Mas Renan Hoje você vai me ensinar a usar o GPS dessa máquina rapaz Pode me passar as manhã que eu tô perdido aqui É galera eu dei uma pequena aulinha pro Fabinho aqui Antes da gente iniciar as escavações aqui E ser no básico pro menino Porque ele nunca mexeu com isso Então vocês veem como é que ele ficou perdido Mas hoje eu vou no transbordo Eu vou avisando uma coisa Que antes eu manobrava ele no volante Então tô no teclado aqui Então tem que dar um desconto pra nós Tem que dar um desconto Só que Renan antes a gente fazer todo esse serviço aqui Já vou pedir o laicão pra galera Aquela nossa meta de 1700 like É assim Renan No vídeo então que saiu ontem Às 3 horas da tarde A gente instalou o GPS Tudo bonitinho Só que ontem às 7 horas da noite Quando chegou a hora do vamos ver Na hora do pega O Fabinho tava como? Tava barbeiro Então galera Hoje vamos ver se eu não vou estar naquelas barbeirices E assim ó Renan Eu já tô com Na real eu entrei no trator aqui né Deixa eu entrar aqui nessa máquina de cana É então pra mim tá ligando o GPS aqui Renan É o Alt X não é? Isso Amiguei Vamos na câmera de dentro aqui Agora é hora da mágica Ó galera apertei Até Renan Na hora que pude aí Você fala? Que eu já tô no night aqui Ó apertei o 3 aqui ó E olha a mágica acontecendo Galera ó Não tô nem dirigindo Tudo por satélite Tem isso aqui que é a fazenda chique hein Renan Aí ó Aí viu galera A gente tem que dar uma aulinha pra ele Vamos ver na hora de manobrar ali Se ele vai saber galera Se ele vai saber ativar o DPS Então na hora de manobrar Renan O que acontece? A gente tava com um problema ontem lá Às 7 horas da noite Que quando ele ia começar de colher Tipo ele deixava uma falha Será que isso era devido àquele conflito que deu de mod ontem? De mod não Tem mais assim De perfil no caso? Tem Ó uma coisa que eu vou te ensinar Tenta deixar ele meio reto Pra ele não tentar fazer muita curva Como é que eu tava colhendo com a barra erguida velho? Sei lá Tava erguida? Tava erguida velho Ué Não foi nada então Beleza Igual o Stade fala Desse jeito não tem jeito É Desse jeito não tem jeito homem Vai Gira aí Manobra ela Volta de ré de novo Deixa eu tentar O mais rápido possível Tá ligado? Assim? É Agora é só apertar o TX Dá um toquinho com ela pra frente Certo? Pode ir Ah Antes Não acho que eu sei qual que era o bug Véi Qual que era? Eu não tava dando esse toquinho pra frente Eu tava indo direto Eu acho que por isso que ela deixava aquela falha Tá ligado? Ah É Tipo assim Eu pegava Eu ativava o GPS Mas eu não dava aquele toquinho pra ele alinhar A direção Não Eu ia diretão Então o que acontece? Ele devia bugar Ele ia fazer aquela curvinha pra conseguir alinhar Entendeu? Tipo isso Tem O meu primeiro transbordo encheu Eu vou passar pro segundo Encheu o transbordo O Renan tá socado de canapas Olha quanta canapas Agora ainda vai pro segundo Na vida real eles enchem o segundo primeiro Por quê? Porque o da frente Quando você enche Você não tem visão do de trás Ah Não tem a visão? Não Ah Bem pensado Aí por isso que eles enchem o de trás primeiro Na verdade eles enchem a metade do primeiro Que tem a visão do de trás Aham Depois ele passa pra encher o de trás Enche o de trás depois da frente Assim Ah E o legal que essa máquina faz um drifão aqui né? Ah E quanto mais você fazer a curva mais aberta aqui ó Vai ser melhor pra você manobrar o transbordo Então ó Apertei V Ativei ele Dou um toquinho pra frente Pra ele alinhar Aqui ó Mais reto possível Aqui ó Sim Apertei 3 Peraí 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 que nós não vou Não Aperto o GPS também Ah eu não posso virar a direção Senão ele Ô caramba Não Não pode Peraí que eu aperto Meu Deus do céu O que que eu fiz aqui? Buguei e minimizei meu jogo Meu Deus do céu Dia dos bug Apareceu o painel da NVIDIA Aqui no meu PC Mas beleza É o alt Qual que é? Pra ativar alt E o X X Isso ativou Ativou Agora dou um toquinho pra frente E não pode virar senão desativa né? É Ah Vivendo e aprendendo Ó galera Desculpa se apareceu a tela da NVIDIA Pra vocês no nome do vídeo aí Deixa eu regular aqui agora Porque você tava torto ali Eu fui conforme você tava É Eu ainda tava conforme Agora foi Eu tô perdidaço Com essa questão toda de GPS Mas eu acho que agora eu tô aprendendo hein Galera ó Quem acha Tipo assim Eu não tô profissa A Renan tá profissa Tá ligado? Mas quem acha que eu tô Não eu também não Porque eu aprendi há pouco tempo isso aí Tá aprendendo? É O Excel que me ensinou um pouco disso aí Ah Mas é o seguinte Eu acho que Renan Que a gente tá sendo Como é que eu vou falar Nós estamos sendo os alunos bem dedicados Estamos aprendendo Eu acho que a galera vai ter que comentar aí Sei lá Uma nota Na real se eu fosse dar uma nota pra esse aqui Que nós fizemos Eu ia dar um zero né? Mas eu acho Que a galera tinha que dar uma nota Pra gente que tá aprendendo Usar esse GPS né? Porque ó Tem que dar um desconto né velho? Tão aprendendo Coisa nova né? Então Ó Pode ver aonde que eu tô indo Pra manobrar o transbordar Aham Tô vendo mesmo Sempre abertão Pra você ter uma Uma noção Vamos ver se agora eu vou conseguir De sei lá De sei lá quantas tentativas Renan Nós já estamos Metade desse campo Que já jogado fora Praticamente a cana Uma devagarzinha Pra mexer com cana Tem que ter decadeza Tem que ter calma Não adianta se precipitar Tem que ser com calma né Renan Aham É no trator tem como utilizar EPS também galera Mas Nessa questão E eu nunca tentei Não sei como é que funciona Eu sei mais ou menos Com Eu acho que mais ou menos Eu sei como é que funciona Isso Mas eu nunca tentei Renan Só outra coisa bem clara Muitos vão estar estranhando Que a gente está mexendo Com cana nesse vídeo de novo Só que assim galera Ontem quem estava Dirigindo o transbordo Era eu Hoje o Renan Está assumindo o transbordo E eu estou aqui Eu estou aqui na máquina né Estou prendendo Já o GPS da máquina né Como que é Renan O Renan está mandando aula Aulas de GPS É dando aula Aula de GPS Ah mas não tem muito Porque assim galera Já deixou o template Pronto pra ele Só acertou o template ali E eu dir a dica Pra ele como é que funciona Aí eu já estou aprendendo A mexer na cana não né Estou aprendendo a mexer Com o GPS É isso aí Setou pra frente Aportou 3 aqui ó E galera Essa questão de graus Que o Renan falou antes Eu percebi Que ele utiliza Os graus do PDA Né Renan Que é esses números Que aparecem ali embaixo 90 graus Está colhendo nesse Nesse setado ali embaixo Sim Então a gente tem que Tipo se basear pelo mapa Ah sei lá Eu vou estar em outro Local do mapa Eu tenho que ver Onde que eu vou conseguir Deixar ele Retão né Pro GPS No caso Desse jeito Que a gente está Utilizando aqui Geralmente é 90 graus Se fosse tipo De assim De ao contrário De subir e descer Aham É Aí eu acho Que seria Já encheu Fabinho Já encheu Então tem que parar E agora E agora Onde que a gente vai Pôr sacando Tudo colhido Aqui A gente não tem Nenhum caminhão Com nada Uma pergunta Aquele silo Que a gente colocou Esses dias Não serve cana Lá dentro Ah não fica Meio ruim Você pôr cana Dentro de um silo Né mano Pois é Não tem lógica Mas eu sei Que ele aceita Tá ligado Tipo o Farms Sendo o rei das físicas Aí né Mas véi Esse mapa Ele tem venda de cana Mano Nem cheguei a ver Se ele tem Algum local Que já aceita A venda logo de cara Verdade A gente nem acabou Nem olhando isso Deixa eu olhar Vai que ele tá colhendo A cana do aqui Ele aceita Não tem 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 Graças a Deus Ele aceita Nossa Mas é muito barata A cana véi Ó o litro dela Não vale a pena não O cara se mata Pra ganhar mixaria Hernan Eu vou te falar Uma coisa minha Você pensa que mixaria Aquilo ali Mas paga muito Viu A cana dá muito dinheiro Na vida real Ou no jogo você tá falando No jogo também Tá mas véi 216 Tá Deixa eu ver Onde que tá pagando mais Onde tá pagando mais Agora é 251 Lá no sítio Cara quase era De nós pegar E ir lá vender Essa cana Pra ver quanto vai pagar Vamos fazer um teste Vamos pra lá vender Essa daí só pra testar Hernan Pega o Deus Eu vou com o case Vai Vou com o case pra lá Vamos vender galera Porque tipo Eu quero ver Como que vai ser Na prática Não Na hora de De ganhar o cascaio Ou como que é O granola Igual o Portuga falava O granola Nossa é longe pra caramba Esse sítio aí mano Vamos lá Uma hora nós chega lá Não tem problema não Enquanto que a gente Tá indo lá ó Galera não esquece Do likeão Que aqui tem vídeo novo Todo dia Tem The Forte Tem Farm Então lembrando também Que saiu hoje Às 11 horas da manhã Mais um episódio ó Delícia Que nós tava lá Com os trouxas Atacando por nada O Renan Quase capotou O transbordo dele Que nada ó Aqui é motorista Aqui ele pula bastante Esse transbordo Ele vai tipo Pra cima e pra baixo Vou na câmera de dentro Agora aqui um pouco Só pra gente dar uma acelerada E legal Quantos quilômetros por hora Tá pegando teu Deus aí Porque eu não tô Tu tá carregado Eu não tô te alcançando Aqui tá quase 60 Ah o meu tá 53 Tá explicado O Deus tá mais rápido Mais forte também Eu acho que é É galerinha Ó galerinha tem que deixar Um like aí Mano Tô me ensinando A família mexer com Com os pão doce Aqui Eu não quero saber Dessas quantas pão doce Eu quero saber Da cana né Quer dizer Não Pera Ah não Que que eu fui falar Agora que eu me toquei Mano Depois aparece Nos canais de meme Tá lá O bobão lá Aparecendo lá Nos canais de meme Sabe por que Eu não sei de nada Sei não Homem Vamos embora Vamos mexer com cana Aí rapaziada Ó Isso aqui é novidade também Porque pra quem não tá ligado Esse aqui é o mapa Do farm 2013 E no farm 2013 Não tinha cultura de cana E nem a civicultura A civicultura entrou No farm 2015 Então tá sendo Uma experiência bem da hora Mexer com madeira E com cana Ao mesmo tempo Né arena Aham Mano É bacana demais Mexer com isso aqui Mano Só que dá um pouquinho De trabalho Sabe É Tipo eu não curto muito Mexer com cana Porque Tem certas pessoas Que levam tudo Da malícia Sabe Quando a gente mexe Com cana É sempre assim Né Mas enfim Normal Vamos lá Oi Lembrando que a gente pegou Dois transbordos Amassi e Ferguson A gente ia pegar Da random Pra combinar Mas em questão De dinheiro Pra gente Valeu mais a pena Pegar esse Né Lembra É mano Tipo assim Tem certos mapas Fabinho Que não é que nem Na venda normal Ali Que não vai chegar E vai despegar Como se fosse grãos Tá ligado Tem mapa Que tem a própria usina Mano É muito bacana Ah tem a própria usina É Tipo do Fazenda Fortaleza Lá que eu tenho A série Com o Style Tudo tem usina Mano Você vai direto Na usina Vender Tem vários mapas Brasileiros Que tem essa Questão toda E vai Eu tava vendo Eu tava vendo os comentários Essa semana O mapa Que a galera Pede muito Pra gente trazer Um remake Aqui pro canal É o Paraná Oeste Nossa É comentado demais Todo dia O pessoal pedindo Paraná Oeste É É porque A gente tá Meio que tentando Derrubar fora Tá ligado Por isso que Não tá querendo vender É uma pergunta Na hora que você vai virar Não vai bater Em cima Mano Tem que fazer o contrário Não vai bater no teto Lá Olha Eita rapaz É Eu ia falar Tem que virar o trator Mano É Mas aqui Eu já vi É porque não tem suporte Aqui pra vender cana Viu Vai ter que fazer o que Uma gambiarrinha aqui Calma aí Eu vou ter que tirar Meu trator pra trás Então Vou deixar ele aqui no posto Aqui ó No encontro de tratores Rebaixados Deixa ele ali ó Não temos suporte Aqui pra cana Então a gente vai ter que improvisar Naquele estilo BR Daquele jeito de ser Tá ligado Estilo Renan e Fabinho Só acho que já tinha que ter aberto Tinha que ter aberto Aberto o que homem? O bagulho Transbordo Cai pro lado Isso Aí ó Assim mesmo Assim mesmo Aí ó Se você despejar ele Com aquela cara Ele vai despejar no chão Ele vai no chão É Vai despejar no chão Hum Entendi Ui Eu quase senti Tô pelado aqui Tá vendendo Tá subindo dinheiro lá Pera aí Que a gente tá vendendo A cana aqui Rapaz Que que você quer aí ó Deixa nós vender logo Tu vai poder passar Deixa nós vender a cana Vai bater na ilha Vai bater Ei Homemho barbeiro Ei Meu Deus do céu Parou Parou aí tio Parou aí Que nós estamos vendendo cana Para o carro aí Para o carro aí Isso aqui Vou segurar Mas pra que buzinada Deixa nós vender nossa cana Olha ó Mas que que aí Podemos nem vender cana Em paz agora? Pode nem vender Nossa cultura Em paz Que que você deixou Você passar aqui rapaz Você viu o cara Passando nada Velho É mas eu vou te contar A ver se segurança Nossa aí Não tá segurando nada Tio Parou 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 Chegou Parou É tá minha canela Parou aí tio Tem que atropelar Galera Galera Segurança Nossa Não tá segurando nada Tio Olha Filha da mãe Vai pra lá Rapaz Aqui tá Ó Eu vou chamar Ó rapaz Eu vou chamar O churrito de pimenta Beleza Entendeu mano Alto deu uns 14 mil Aí ou mais Beleza Mano Beleza Beleza Mas ó Renan É o seguinte Vamos continuar com o serviço Aqui na real O girassol A gente colheu Mas ainda tem mais uma parte Lá no outro campo E galera Eu quero anunciar pra vocês Uma parada Eu acho que legal Quem lembra Do Rodolfo da Peppa Você lembra do Rodolfo da Peppa Renan? Nosso parquinho? Adivinha Quem que vai nascer daqui dois dias? Chuta Pig O Pig vai tá nascendo E galera A gente vai ter que ver Esse parto de perto Quer ver o Pig nascer nessa fazenda Pra quem não sabe O Rodolfo e a Peppa São dois porquinhos Que a gente tem aqui na fazenda E a gente tá esperando O nascimento Do filho deles Que vai ser a Pig Eu tô emocionado Renan Você tá ansioso pra ver O nascimento desses porquinhos aí Renan? Ah Então vamos esperar Vamos ver se não vai dar muito trabalho Pra ele levar uns tapas na bunda Pra ele aprender Vai ser o parteiro Ele que vai puxar o porquinho pra fora Vai ser o parteiro Vou embora Isso aqui rapaz Enfim galera Muito obrigado aí Pelos 639 mil inscritos Eu não sei porque Hoje eu tô o dia inteiro Sem camão Deve ser um tique que eu tenho Mas enfim Galera Quem assistiu o vídeo até o final Comenta a hashtag Peppa Porque os porquinhos Vai nascer Enfim Se inscreva no canal Deixa o likeão Não esquece do likeão Que é muito importante E eu tô meio perdido Nas gravações Renan Mas hoje Às 7 horas Tem mais um vídeo Eu acho que é isso Eu tô meio perdidão Então 11 horas Essa é o The Forest 7 horas Tem mais um vídeo de farming Ativa o sininho E é isso aí galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família CrisGamer Tamo junto A nós Renan Valeu Fui Seu gra... Não Fui 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 Fui